Fala família de fibra, olha nós de volta para mais um vídeo e gente, esse vídeo é de extrema importância portanto fica com o vídeo até o final para que vocês possam entender, está aplicando e está tendo bons resultados na criação, beleza? A gente está passando por um período muito quente, inclusive deixa aqui nos comentários está muito quente na cidade onde você mora? Olha só, estou gravando aqui, já estou suando então o assunto hoje é justamente esse, você está sabendo lidar com esse tempo quente? Como estão as suas aves? Está sofrendo por conta do calor? Gente, muita, mas muita gente, muitos criadores não sabem lidar com esse tempo quente acabam perdendo aves e já vi relatos aí de pássaros que vieram a óbito por conta do calor Ah, mas eu deixei água quando eu fui trabalhar, você vai entender sobre isso nesse vídeo Ah, mas eu deixei uma banheira, ah, mas foi isso, foi aquilo, aprenda hoje aqui e agora como lidar com esse tempo quente para que seus pássaros não passem nesse período aí sofrendo Tá ok? Vou passar para vocês algumas dicas para vocês manterem seus pássaros hidratados para que eles possam passar por esse período que está muito quente, cara, Deus me livre para que eles passem por esse período aí de forma tranquila, sem problemas, sem surpresa Ok? Então, bora para o que interessa? A primeira dica é Você quando vai trabalhar ou vai sair e fazer alguma coisa Você está deixando o bebedouro cheio para o seu pássaro? Aqui é só um exemplo, tá rapaziada? Os bebedouros que eu uso é bem maior Aqui é só como exemplo Você está deixando a água para o seu pássaro, certo? Como normalmente você deixa É isso? Tá errado Olha só Pássaro não toma água quente Vocês sabiam que o bebedouro que vocês deixam com água dentro de horas depois do amanhecer Ele já fica quente do jeito que a gente está hoje Tem lugares que estão chegando a 40 graus, cara Tá muito quente Então 10 horas do dia Esse bebedouro que você deixou quando você foi trabalhar Ele já está quente Como eu falei, pássaro não toma água quente Olha só Tá louco Tá quente, quente a água Então vamos lá Pássaro não toma água quente Certo? Então se você deixa um bebedouro achando que o seu pássaro vai beber água o dia todo Ele não vai Pode acontecer até do seu pássaro vir a óbito, tá ok? Porque do jeito que está quente O pássaro não aguenta passar o dia todo de sede Tá ok? Então o que você vai fazer para manter a temperatura da água? Vamos lá Vai ficando com o vídeo, rapaziada Que eu vou passar para vocês outros manejos Olha só Sabe o que é isso aqui? Qualquer momento que você pegar uma bichinha dela Você pode pegar ela no sol quente Você coloca ela na sombra cerca de alguns minutos Coloca ela na pele Ela vai estar gelada Isso aqui é um pedaço de tijolo Você pode também usar um pedaço de telha colonial Como, Johnny? Você vai pegar o bebedouro Quebrar isso aqui em alguns pedaços E colocar dentro do bebedouro Para que vai servir isso? Para manter a temperatura da água A água não vai esquentar com tanta facilidade De preferência bebedouros grandes Quanto menor o bebedouro, mais rápido esquenta a água Portanto, eu sugiro para vocês um bebedouro um pouco grande E telha colonial ou um pedaço de tijolo dentro da água Isso vai manter a água A temperatura da água bacana No qual dê para o pássaro beber Tá ok? Outra dica Se caso você tiver banheiras de alumínio Eu indico para vocês Que deixe uma banheira de alumínio na gaiola Mais um pedaço de tijolo Ou telha colonial dentro da banheira Deitado assim Se você voltar do trabalho Pode voltar a hora que você Não sei a hora que você chega De repente, cinco horas já está Você pode ir lá e pegar a água Ver se ela não vai estar gelada Gelada sim Vai estar fria ainda Não vai estar quente Isso aqui vai ajudar para isso Beleza? Outra estratégia também muito boa Gente Pepino Ele é composto basicamente de água Ele é composto Se eu não me engano Faz um tempo que eu estudei sobre isso aí Mas se eu não me engano Ele é composto por 98, alguma coisa Por cento líquido Quer dizer Ele é basicamente água Então vai sair Deixa um pedaço de pepino lá Preferência grande Não tem problema não Ah, mas não vai comer tudo Não tem problema Enquanto você chegar Você joga fora Serve outro Beleza? Melhor? Prevenir e remediar Outra coisa A melancia Ah, meu pastor não com melancia Você já colocou? Eu vou explicar para vocês Como vocês vão servir melancia Para os nomes de vocês Inclusive Olha o sem parede Isso é melancia Pega Minhas fêmeas pegam Às vezes o seu pássaro não pega Porque você nunca se viu Você pode se ver em tiló também Apesar de não parecer Gente O tiló Ele é composto Com a maior parte líquido Também Tá ok? Apesar de ter aquela aparência É mais seca Mas o tiló também é composto Basicamente de água E vocês querem tirar o anduídas Pega um tiló Coloca ele dentro de uma vasilha E coloca ele no sol por dias Para você ver se ele não vai se transformar 100% em água Vai derreter É porque ele é composto também Basicamente de água Então é um alimento bom também Para se vir nesse período quente Tá ok? Então rapaziada Outra coisa Gente Pelo amor de Deus Você que trabalha Não deixa pássaro Embaixo de telha Em alguns lugares Chamado brasilite Outros lugares Chamado telha Esqueci Aquelas telhas grandes Nem telha de zinco Nem telha Essa telha que eu estou te falando Essa telha Esqueci o nome agora Essa telha mais comprida Ela se esquenta demais Dá conta Vocês não tem ideia Então vai isso aí Observa um lugar mais fresco E sempre longe Do telhado Beleza? Por quê? Porque o telhado esquenta demais Aquele massa Aquele calor Ele vai todo no animal Beleza? E alguns pássaros Não suportam esse calor E acabam vindo a óbito Acabam adoecendo Você acaba aí Tendo prejuízo Por não saber lidar Com essa situação Tá ok? Então vai isso aí Procura locais Distante da telha E próximo de cerâmicas Quanto mais próximo do chão Agora estiver melhor Em locais frescos Tá ok? Assim você vai evitar Surpresas Outra coisa Gente Caramba Eu estou suando Vocês acreditam? Tá louco? Outra coisa Rapaziada Não deixe a água De um dia Para o outro Tá ok? Digamos que você esqueceu Ali de trocar Quando você chegou ao trabalho Obviamente ela vai Dar uma controlada Certo? Pelo fato de ser A noite A noite a água não vai esquentar Por mais calor que esteja No outro dia você vai trabalhar Gente vai lá Troca a água E troca a água De ele banhar também Tá ok? A questão de De bebedouro Eu vou batendo Essa tecla de novo Para vocês não fazerem De forma errada Tá ok? Deixa eu pegar aqui Só para dar exemplo Para vocês aqui Não é sem parir Olha só Tá aqui o bebedouro Tá imundo Que eu nem uso Esse bebedouro Tá ok? Tá aqui o bebedouro Você vai pegar o caco De telha E é desse jeito Que vocês vão fazer Lavar o bebedouro Coloca a água E deixa desse jeito Aqui Tá ok? É simples Na banheira Se você conseguir Banheiras de alumínio É melhor ainda Tá ok rapaziada? Muito bom Se vocês conseguirem Aquelas banheiras de alumínio Porque elas demoram mais Esquentar Então vocês vão Pegar a banheira Pegar a telhinha aqui Desse jeito O bairro vai bairro Do mesmo jeito Pode deixar cheia A banheira aqui E trabalhar tranquilo Que essa água Não vai esquentar Você pode fazer amanhã E depois você volta aqui Tá ok? Não deixa faltar Frutas, verduras e legumes Porque passa A maioria A maioria dos Azulão Dos coleiros Seja lá o pássaro Que for Quando ele tá Nesse período aí Quente A maioria deles Sofre demais Gente Demais da conta Então por favor Eu peço pra vocês Mantenham o pássaro De vocês hidratado Caso vocês não façam isso Vocês vão ter Problemas futuros Ou esse pássaro Vai adoecer Esse pássaro Pode vir a óbito Esse pássaro Pode tornar Mudar De novo Quer dizer Tem uma série De problemas Que você pode enfrentar Caso você não manter Esse pássaro hidratado Até você Até a gente Se não se manter hidratado No tempo que tá Certamente a gente Vai adoecer Agora você imagina Um pássaro Gente Eu já falei pra vocês A importância De manter a plumagem Do animal Sempre hidratada Já falei A importância De banho Um monte de vezes Mesmo quando a gente Não tá passando Por esse tempo Tão quente Imagina agora Então presta Muita atenção Nessa questão Beleza Passar aqui Pra gente finalizar O vídeo Longe De telhado Beleza Quanto mais próximo Do telhado Mais quente Mais abafado Vai ficar pro seu animal Procure um lugar Fresco Outra coisa Entenda Que pássaro Não toma água quente Portanto Se você sair Sem colocar uma telhinha Aqui Sem providenciar água Pra manter a temperatura Da água Seu pássaro Vai ficar com sede Então presta atenção Outra coisa É manter uma banheira Também dentro Da gaiola Ah de animais Já tem água Não importa Coloca Do bebedor Coloca uma banheira Do mesmo jeito Tá muito quente E você não vai Querer perder seu animal Ou ver seu animal Doente Certo Acredito que não Então Banheirinha ali Se tiver de alumínio Melhor ainda Coloca uma banheira De alumínio E Um caquinho De telha Colonial Ou De De tijolo Tá ok Rapaziada É um vídeo curto Mas um vídeo Muito importante Eu tenho certeza Que ajudou Muita gente Se te ajudou Compartilha esse vídeo Tomos aí Rumo aos 100k É um sonho Que eu sempre tive Agora eu estou Muito próximo De realizar ele E eu sei que você vai Me ajudar Se esse vídeo Te serviu Se te ajudou Não custa nada Cara você não pagou Um real Para assistir esse vídeo Não pagou um real Para ter esse manejo Em suas mãos Tá ok A única coisa que eu te peço É para estar compartilhando Esse vídeo E deixar seu comentário Qual sua dúvida Hoje na criação O que você está passando Qual vídeo você quer Que eu traga Aqui no canal Ah Você já me segue No Instagram Não Primeiro comentário Fixado Clica no link Seja bem-vindo A família de fibra Tá ok Bora Seja bem-vindo Tchau 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 Tchau